E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô de boa galera, não tô nada de boa hoje, porque o vídeo de hoje é um vídeo que envolve uma notícia muito triste Uma notícia que não é nada legal Vocês lembram aí galera, que esses dias atrás eu recebi uma visita aqui no meu portão do meu vizinho E meu vizinho, nessa visita que teve, ele reclamou muito de mim e ele fez uma ameaça Ele fez uma ameaça falando que ia atacar a minha casa de uma forma, nem que ele botasse fogo na minha casa, foi o que ele disse E galera, aconteceu um negócio aqui em casa muito chato, aconteceu uma coisa aqui que tipo assim, nada legal, sabe? Eu vou explicar pra vocês aqui nesse vídeo o que foi que rolou Foi nada simpático, sabe? Tipo um negócio que me deixou muito assustado, uma coisa que me deixou com bastante medo Uma coisa que eu achei muito estranha, sabe? De ter acontecido Eu vou explicar pra vocês o que que houve Mas de qualquer forma galera, tentaram atacar a minha casa e eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu nesse vídeo aqui de hoje Ó, já me ajuda aí deixando um like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, também arrumo a 14 milhões de inscritos Então eu conto com a ajuda de vocês e nesse momento aqui agora eu vou sair aqui de xijotona pra gente explicar Toda essa situação que aconteceu, que é uma situação muito constrangedora Pra quem tá me perguntando onde comprar essa camiseta aqui, ela tá lá no meu site, ela tá à venda, eu tô enviando pra todo lugar do Brasil Tem um modelo de moletom dela também, tem um modelo de moletom diferente que é outro modelo Tem vários modelos novos lá de camiseta, tem até roupa pra mulher agora lá na loja Então ó, dá uma passadinha no meu site, que tá aqui ó, no primeiro link da descrição desse vídeo, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, xijotona Vamos dar um rolê, que eu quero explicar pra vocês, tintim por tintim, do que que aconteceu aqui Xijotona, xijotona Tá esquentada nela galera, antes de eu sair, ela tá bem fria, dá bom de ligar, olha esse capão Mano, essa cor ficou muito bonita né véi, fala aí Vamos esquentar ela aqui Bom rapaziada, saímos de casa já, sei que vocês estão curiosos pra entender o que que aconteceu E mano, já começando pela história, botaram fogo no portão de casa, mano Eu não sei se nessa que botaram fogo no portão de casa, foi pra tentar colocar fogo no meu carro Porque meu carro tava bem perto do portão, sabe? O ônibus tava encostado praticamente no portão, porque a garagem de casa é bem pequena E galera, eu acabei vendo nas filmagens da câmera de segurança, o que que foi que rolou, sabe? E na filmagem, não é o vizinho, o vizinho que vem aqui em casa reclamar que fez isso Foram quatro caras, quatro ou cinco se eu não me engano, mano Eu tenho que olhar na filmagem lá de novo Mas não foi ele, mano O que me deixa meio assustado é que dias antes disso aí acontecer Ele tinha vindo em casa e tinha reclamado, né? Da gente falando que se eu não me mudasse, se eu não parasse de ligar moto, carro Ele ia acabar botando fogo na minha casa, ele me ameaçou, né? E passou poucos dias, aconteceu isso aí Foi de madrugada, sabe? Tava de madrugada em casa, tava dormindo Quando, de repente, eu escutei o interfone tocar desesperadamente O interfone tava tocando demais, tá ligado? Tava tocando muito E daí eu peguei e acabei olhando assim na câmera E era um outro vizinho aqui da rua Ele tava tentando me avisar porque o fogo tava muito alto Tava muito alto o fogo que colocaram no meu portão Pegaram uma cama, tá ligado? Colocaram fogo com uma cama no portão E, mano, foi um negócio muito bizarro Eu tô tentando baixar o vídeo pro meu computador Pra mostrar pra vocês Eu não sei nem se compensa também mostrar esse vídeo Porque pode ser até perigoso, sabe? Galera, sério, mano, eu fiquei muito assustado Fiquei muito assustado mesmo Porque, velho, você tava lá dormindo, sabe? E, de repente, você acorda com o vizinho seu te oferecendo ajuda Falando, meu, tá pegando fogo aqui no seu portão, velho Corre aqui fazer alguma coisa, né? Eu pego uma água, não sei, pra jogar uma mangueira E, mano, foi bem assustador mesmo Eu tô pensando aqui como mostrar esse vídeo pra vocês, sabe? Vocês acham que compensa eu mostrar esse vídeo aqui no canal? Foi mal, eu não consigo, galera Ficar sentar esse quartinho no viaduto, sabe? Mas, mano, eu fiquei muito assustado com isso aí que aconteceu Sério, velho Eu vi lá nas filmagens Os caras chegam, botou fogo no negócio Botou fogo mesmo, sabe? Queimou tudo o portão O fogo, por pouco, não pegou no carro Que tava bem perto do portão O carro tava de ré E podia ter pego fogo no tanque do carro Mano, eu fiquei muito em choque com isso que aconteceu Esse vizinho aí, ele pode reclamar e tal Mas se ele tem alguma coisa a ver com esse tipo de coisa, mano Sinto muito, velho Mas ele tá completamente errado Porque ele poderia muito bem ter colocado minha vida em risco ali Ele colocou minha vida em risco ali, né? Podia ter pego fogo em tudo Pegado fogo na casa, sabe? É um negócio assim meio estranho, mano Tipo, como que a pessoa tem coragem de fazer isso, tá ligado? Não mede a consequência, a gravidade do que que rola, né, mano? Botar fogo no portão de uma casa Sabendo que tem carros na garagem É um negócio assim meio surreal, galera Bem surreal mesmo, mano E com certeza eu vou pegar essas imagens E vou dar queixa na polícia Porque, velho O que aconteceu não é um negócio Que é coisa de brincadeira Que é coisa assim Só pra se vingar do barulhinho leve Que eu faço aí Com o carro, com o moto Quando eu ligo Porque são motos e carros esportivos E eles tem um barulho um pouco maior mesmo Não tem o que eu fazer, né? Já tive reclamação desse vizinho Do escape original Da minha CB1000 Então pra você ter uma ideia O cara reclamou do escape original, mano Então ele vai reclamar de tudo, né? Porque se pra ele um escape original Já não tá certo Já não é correto Uma moto de escape original Ter o ronco um pouco mais forte Alguma coisa Ele tá muito errado nessa história Alguma coisa tá bem errada nessa história aí Mano, fiquei muito em choque Vocês não tá entendendo Fiquei em choque demais Com isso aí que aconteceu, galera Fiquei muito em choque Porque, velho É um tipo de coisa que eu jamais esperava Que ia acontecer comigo Eu juro pra vocês É o tipo de coisa que eu jamais ia esperar Que acontecesse comigo Deixa aí nos comentários O que você pensa A respeito disso, mano? Você acha que eu devo Postar esse vídeo aqui? Me ajuda aí Deixando o like nesse vídeo Sei lá Vamos fazer esse vídeo aqui Chegar ao máximo de pessoas Pra galera entender Que esse vizinho Ele é uma pessoa Que pelo jeito Ele tá querendo o meu mal E ele não tá querendo Só reclamar Do barulho da moto Que tava com o escape original Ele O negócio dele parece Que é pessoal comigo E pelo que eu tô vendo, mano Se ele tem alguma coisa A ver mesmo com isso Esse cara Ele não bate bem Da cabeça Ele vai Tá indo Além dos limites, mano Além dos limites aí Do ser humano Esse tipo de coisa É o tipo de coisa Que não se faz É o tipo de coisa Que não é certo fazer Sabe? Mano Isso você não se faz Nem com seu inimigo Nem com seu pior inimigo, né? Que é botar fogo No portão da casa de alguém, mano Como você bota fogo Na casa de alguém Isso aí é um crime, tá ligado? É um crime Na câmera Eu não consegui Identificar certinho Os rostos Dos caras que foi lá E botou fogo no portão E eu não sei nem Se eu posso mostrar O rosto deles Pra poder identificar Mais fácil Eu tenho certeza Que se eu mostrasse A gente já consegue identificar Só que tem aquele negócio Eu já levei processo Aqui no YouTube Só por mostrar rosto De pessoa Sem ter autorização Então Nossa Complica, mano Complica, sabe? Ficaria tão fácil Pra gente resolver Pra gente descobrir Quem é que foi Que fez isso Acaba aí que Complica mais ainda, né, mano? Complica mais ainda, mano Ah, é É foda É foda, mano Fiquei em choque Tá ligado? Minha família ficou assustadona Ficou muito assustada Que isso aí que aconteceu Porque Podia ter acontecido algo Muito pior Do que simplesmente Ter queimado O portão O portão Ele tem Uma chapa de ferro O portão Ele é bem Ele não tem madeira No portão Então por isso Acabou não gerando Um incêndio Se fosse de madeira O portão Tivesse madeira Ali no muro, mano Pode ter certeza Que tinha pegado fogo Em tudo, velho Tinha pego fogo Em tudo, mano Tipo Fiquei muito chateado Muito chateado Eu sei o que aconteceu Eu não sei se Se o vizinho Tem alguma coisa a ver Diretamente com isso Mas se for, mano Esse cara Tá completamente errado Esse caminhão aí Não é do Bruno? Acho que é do Bruno Esse caminhão, hein? Olha lá Acho que é, hein? Bruno Olha lá É mesmo, ó Enfim, mano Bizarro, mano A pessoa pegar e fazer isso Sabe? Ah, é complicado, mano É complicado Tipo Sou uma pessoa de boa Sabe? Eu não quero mal de ninguém Não tento prejudicar ninguém E vir a pessoa Fazer isso, mano Pegar e tentar Fazer o incêndio No meu portão, mano Só Deus sabe O que que poderia ter acontecido, galera Só Deus sabe aí O que que poderia ter Acontecido aí Fazendo isso, né, mano? Só Deus sabe O que poderia ter acontecido Se esse fogo se alastra Se esse fogo aumenta O que que acontecer Ali em casa Não é verdade? Tipo É algo que Não é normal aí De tá acontecendo todo dia Eu tô tentando tirar o vídeo ali Pra postar ele aqui no YouTube Pra vocês Assim que eu conseguir Eu posto ele aqui Mas de qualquer forma Vocês já tão sabendo aí O que que rolou Esse vídeo aqui Era pra informar vocês mesmo Pra vocês Terem noção Do que que eu tô passando Nessa casa Com esse vizinho Tem hora que eu tenho vontade De me mudar Só por conta disso E quem sabe Eu não vou ter que acabar Fazendo isso Antes que esse cara aí Acabe Me prejudicando De uma forma Que não tenha volta Não é verdade? Ainda mais depois De uma tentativa De incêndio, mano Tentativa de incêndio Tá ligado? Bom Vou encerrar esse vídeo por aqui Logo, logo eu tô de volta aí Tem vídeo novo no canal Todo dia Meio dia E seis horas da tarde Então fica ligado aí Nos vídeos, beleza? Se inscreve no canal Deixa o likeão Que ajuda a gente demais E bom Vou encerrando por aqui Muito obrigado Todo mundo E até o próximo vídeo É nóis Valeu Fui!